Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal preferido de tecnologia. Hoje pessoal trago o melhor dos melhores WhatsApps modificados exclusivo para você que gosta de dar uma diferenciada por completo aí no seu WhatsApp pessoal. Eu vou te mostrar o visual incrível dessa super máquina. Olha, estou mostrando o rodapé. Olha o cabeçalho pessoal, um relógio de parede aqui. Aqui do lado você vai ter um player de música. Sim pessoal, um player de música para você ouvir suas melhores músicas aí a hora que quiser dentro do seu aplicativo favorito de mensagens que é o WhatsApp. E além disso, não para por aí. Se você entrar na tela de conversas, você vai ter uma insanidade incrível aqui de novas funções extras. Emojis novos, você vai ter textos aí que você pode estar customizando. Outras opções bem interessantes aqui que eu vou te mostrar ao decorrer desse vídeo, tá bom? E o que vale destacar desse WhatsApp pessoal é que ele é super diferenciado, bem moderno. O visual é bem bonito. Estou mostrando de longe. Agora eu vou aproximando para mostrar para você todos os detalhes, para mostrar para você que realmente vale super a pena, né? Olha que sensacional. Você vai ter aqui em cima 100% funcionando todas as opções, tá? Wi-Fi, você vai ter o modo escuro, ó. Clica e ativa o modo escuro se você quiser ativar. E além de várias opções extras, anti-travas, anti-ban, você vai ter esse super incrível mod na tela inicial do seu celular. Beleza? Bom, deixa muito o seu like, comente o que você achou desse WhatsApp, tá? E entre em nossos grupos do WhatsApp também, que eu vou estar disponibilizando em nossa descrição do vídeo. Ah, e vale destacar pessoal, que o tema eu vou estar disponibilizando em nossos grupos do WhatsApp, tá bom? Caso você quiser que eu mande o tema para você nos comentários, pode comentar que eu mandarei, tá? Esse tema aqui, ó. Esse tema vermelho e preto, que é bem chamativo e destaca muito o nosso mod, tá? Então vamos lá. Ó, vou tirar esse tema aqui para te mostrar como que vai ficar. Vou resetar todas as configurações do WhatsApp. Pronto, resetei pessoal. Olha como que fica. Um visual super padrão do WhatsApp clássico. Não tem nada de diferente aqui, só as opções de grupos aqui, os ícones aqui em cima, o touch de contatos online funcionando normalmente, ó. Como vocês estão vendo, ó. Quem tá online, você vai saber quem vai tá online, tá? Então, pronto pessoal. Tá desse jeito. É necessário ativar o tema para ficar com aquele visual bonitão. Você vem aqui, ó, nos três pontinhos, nas configurações, na opção de temas, carrega tema e você procura o tema que você baixou em nossa descrição do vídeo ou em nosso grupo do WhatsApp, tá? Então eu vou selecionar o tema aqui para te mostrar, tá bom pessoal? Ó, selecionei o tema, espera aí três segundinhos e pronto, pessoal. Já está ativão aí no meu WhatsApp. Vale destacar que ele tem um reloginho de parede aqui do lado, que deixa com um visual bonitão. Então, a opção de música, só você adicionar suas músicas, que já era, funciona perfeitamente. Você vai ter os stories aqui igual do Instagram, bem chamativo aqui, bem no meio aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui, ó. Como eu só tenho poucos contatos aqui, não tá mostrando muito, só tá mostrando só um. Então, é isso pessoal. As configurações, você entra aqui, ó, na primeira aqui. E você pode entrar na privacidade de segurança, ver mensagens apagadas, ver status apagados e tudo mais, tá pessoal? Não vou me aprofundar bem, porque vocês já conhecem essas funções tradicionais aqui, tá? Além disso, você pode aqui dar umas configuradas a mais aí para você deixar do jeito que você quiser. Simplesmente aí fica bem bonito, bem top e chama muita atenção. Olha que top. Tirei aqui algumas opções para ficar muito mais bacana, tá? Bom, esse vermelho e preto, ele destaca muito o tema, por isso que está bem mais chamativo aí. Os nomes, os grupos também estão em vermelho. Então, praticamente está chamando muita atenção essa cor destacada aqui em nosso WhatsApp, tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Falou, aqui é o canal CH.